Eu sei que nunca fui pra você Aquele amor que você tanto sonhava Escuta o que eu vou te dizer Enquanto ninguém dava como eu te amava Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te quero Você não merece, mesmo assim eu sou marido E uma vez como eu te gostei Você não merece, mesmo assim eu te amo Você não merece, mesmo assim eu te amo Eu sou marido, mas me vou por você Mas me vou por você Mas me vou por você Já viu, já viu, né? Então vai Quem não é tudo? Quem me quiser me perguntar E vai se testar se eu quiser saber O que, aonde você tá? E agora eu vou contar o que vai fazer Não tô pegando o que você quer É que quando a gente quer a gente vai a luta Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Porque Quem ama Quem não é tudo? 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 Eu confio em você E vou nascer onde você estiver E mesmo com a gente E mesmo com a gente Eu vou estar presente Toda hora que você quiser Se deixar lá Eu vou e se voltar prazer Amor eu abro o tempo E o tempo vai funcionar Mas não desliga o celular Eu vou te rastrear Eu vou te rastrear Eu vou cuidar de você Não tem que acordar Que a gente vai mencionar Eu senti no Zen Restinar em três E eu vou aplicar Eu vou cuidar de você Sota toda hora que eu sou você Eu sou capaz de ter a ver seu pensamento Só pensa ver se tá pensando em mim Eu vou cuidar de você Todo dia, toda hora e a todo momento Você já pensou em cuidar do meu sentimento Desde que tá em pé, dá um amor assim Eu vou cuidar de você Eu sou capaz de ter a ver seu pensamento Só pensa ver se tá pensando em mim Só pensa ver se tá pensando em mim Agora sim, os braços lá em cima eu vou pedir Vamos com o texto todo mundo